Conexão Itajubá recebe nas ondas da Panorama pra um lançamento especial. O diretor da Facesme, professor Ronaldo Abranjo, professor Ronaldo, bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Obrigado, Otávio, bom dia. Otávio, bom dia, ouvintes e internautas. Meu caro professor Ronaldo, hoje é um dia especialíssimo, que muito nos honra, que é um lançamento especial. Por gentileza, o que o professor Ronaldo vai lançar aqui pela vigésima primeira vez no nosso programa. Exatamente, que é a vigésima segunda edição da Feira de Imperadorismo da Facesme, a partir de agora entra aí na sua campanha de divulgação e logicamente sempre a gente aqui primeira mão lançando no Conexão Itajubá. É um evento, né, que já virou tradição, nada mais na há menos 21 anos e é um espaço, né, que a gente dedica pra promover aí o espírito empreendedor, é um espaço que a gente oferece a todos que de alguma forma tem também contribuído pra formar essa educação que a gente defende tanto e a gente enxerga como uma maneira de mudar a cara desse país, é um país com tantas oportunidades, mas a cultura muitas vezes atrapalha aproveitar essas oportunidades. Então é a nossa, a nossa grande bandeira na educação empreendedora, uma maneira de, é um olhar diferente para os problemas, né, buscando sempre trazer soluções e são essas soluções que realmente trazem riqueza pra esse país, uma mudança na, no nível de desigualdade que esse país tem, ou seja, é, é, é algo pra todos nós, né, e aí nesse espaço a gente chama a comunidade pra vir participar, nesses, nesse espaço a gente coloca atores, né, do nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo pra também mostrar as suas práticas, as instituições de ensino, principalmente a educação pública, que ela venha trazer as suas práticas pra também sensibilizar, inspirar outras escolas, profissionais da educação, é, instituições empresariais que também trabalham e que também levantam essa bandeira e tem, é, desenvolvido ações interessantes, ou seja, é um espaço realmente onde a gente demonstra, é, é, possibilidades, oportunidades pra desenvolver um, um estilo de comportamento que realmente transforma esse país. Maravilha, agora esse, pra esse ano já tem o tema escolhido, já que está sendo lançado aqui? O tema é ambientes de inovação e empreendedorismo. Então, e é, é, ele é bastante amplo, mas ele é essencial. O que muda, né, tem até uma, é uma frase de um, um dos gurus aí da, do pessoal, né, da, da pedagogia, que é o Vygoski, que ele diz que ao mesmo tempo que o homem transforma o ambiente, o ambiente transforma o homem. É isso que a gente acredita e por isso que a gente tenta fazer desse espaço também um ambiente. E a gente deseja que todas as escolas sejam efetivamente um ambiente de inovação e empreendedorismo, que as empresas sejam um ambiente de inovação e empreendedorismo, que as famílias sejam ambientes de inovação e empreendedorismo. Por quê? A inovação e o empreendedorismo dependem de um ambiente propício, né? Então, o tema é esse, ambientes de inovação e empreendedorismo. Agora, quando é que vai ser a FEF? A feira vai ser dia 23 e 24 de outubro, caindo uma quarta e quinta-feira. E o que que vai ter lá? Aí, sempre, né, a gente tem lá exposição de práticas educacionais de empreendedorismo, na qual a gente coloca as práticas do Colégio Empreender, da FACESB, mas convida o ensino público, né? A rede pública, que sempre é parceira a nós, pra trazer também práticas, né? De educação e empreendedorismo. A gente tem um espaço empresarial que traz algumas instituições que são representativas, instituições que fomentam a inovação e empreendedorismo. A gente sempre tem palestras, né? E esse ano, a gente tá trazendo, na quinta-feira, a FACESB, logicamente, é um dos atores aí do nosso ecossistema e a gente identificou uma necessidade que a gente tá gerando várias ações relacionadas à educação financeira. Porque hoje, nós temos uma das dificuldades nossas, é na área de investimento. Nas duas pontas, nós temos dificuldade dos empreendedores saber aproveitar e saber se preparar para ter investimentos. Por outro lado, também, tem muitas pessoas que querem investir, mas não tem a cultura do investimento de risco. Então, a gente precisa trabalhar nas duas pontas. Então, tem várias ações que o ecossistema, né? Grupo de trabalho, tem um grupo específico de investimento, de capital. E a FACESB tem buscado também colaborar em várias situações. Por isso que a gente tá trazendo esse ano. Porque uma das ações estratégicas desse grupo de capital é trabalhar a cultura de educação financeira. Por isso que hoje a gente tem dificuldade. Por falta, exatamente. Então, a gente tá trazendo uma jovem, adolescente, que começou a trabalhar educação financeira com apenas oito anos de idade, né? Hoje ela é uma adolescente, ela tá bombando aí na mídia, que é a Malu Lira. É uma adolescente que trabalha, tem vários, né? Ela é escritora também, sempre na área de educação financeira, tem vários vídeos, vem dar uma palestra. O alvo dessa palestra é exatamente alunos, né? E a gente quer trazer, a surpreendência regional de ensino tá nos apoiando pra realmente trazer os alunos de aproveitar pra desenvolver essa cultura de educação financeira tão importante, né? Então, a palestra da Malu Lira vai ser, vai ter duas palestras, uma na par da manhã, vai ser às nove e trinta da manhã, para os alunos que estudam de manhã, e uma na par da tarde, né? Às quatorze e trinta, para os alunos que estudam na par da tarde. Isso vai ser no campus, a Facesa, num auditório montado exatamente pra isso. Nós vamos ter algo diferente esse ano. A Facesa tem um campus, uma ambiência fantástica, um gramado muito legal, gostoso. Esse ano nós vamos desenvolver o piquenique criativo, que é uma atividade voltada também para jovens, né? Vai precisar fazer inscrição, que vai ser um piquenique mesmo, lá no gramado, então, naquela ambiência fantástica, mas com atividades relacionadas à criatividade. a gente, além de ter o auditório interno, nós teremos também um auditório externo, para atividades culturais, como está acontecendo à tarde e à noite. Na quinta-feira, repete essas atividades, porém, a palestra é mais voltada para professores. Lembra que nós estamos buscando no ambiente de inovação e empreendedorismo, promovendo a educação empreendedora. Nós vamos, mais uma vez, trazer o Pachecão. Você lembra muito bem, né? O grande rubro negro. Exatamente. O Luiz Inácio, para quem não sabe. Ele é fantástico, os professores adoram, e ele vai trazer exatamente a questão da sala de aula, daquela maneira alegre, descontraída, que ele sempre faz. Então, na quinta-feira, no dia vinte e quatro, a palestra será, então, é, do Pachecão, a palestra transformando a sala de aula. Legal. O, o, o... Será às oito e trinta. Professor, essa, essa programação toda, ela é aberta ao público? Ela é aberta, só que... Quem quiser ir lá no, ver, por exemplo, a, o, a, a menina, ou o Pachecão, é só chegar chegando? É, tem as inscrições, a gente vai divulgar o link das inscrições, pra ir na exposição, pode ir sem se inscrever. Agora, é importante, eh, se inscrever pra garantir a vaga. Agora, essa... Algumas atividades são poucas vagas, aliás, nós temos atividade aqui que a vaga já tá esgotada. Então, nem fala. Por exemplo. Não, não, vai falar? Não, nem divulga. Eu vou citar só pro, só pro nosso público saber que ele merece. É, uma outra atividade de educação financeira, em parceria com o Cicobi, a gente tá trabalhando cento e dez jovens, né? E que já começou esse programa e ele vai encerrar exatamente no espaço ambiente de de inovação, que vai ter, vai ter um espaço específico pra isso, vai tá acontecendo nesse espaço, o encerramento desse programa de educação financeira. Mas isso aí já tá esgotada a as vagas. Ô, 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 Ronaldo, essa programação toda já está publicada em algum lugar? Sim, estamos publicando no nosso site e vamos aos poucos, tá colocando, que é muita informação, então a estratégica é nas redes sociais e colocando, né? As várias atividades. No site da Facesmo. E no site da Facesmo vai ter a programação completa. Agora, vai ter que está colocando hoje. Ah, é? É porque nós estamos lançando hoje. É, tá lançando aqui. Toda a divulgação começa a partir desse nosso momento aqui. Olha, muito fera. É, a gente coloca esse momento como lançamento, que a partir desse momento que começa agora a gente colocar aí nas várias mídias, é, toda a programação. Então, é uma satisfação muito grande estar aí na vigésima segunda edição. Ambientes. Logicamente, Ambientes de Inovação e Empreendedorismo. Muito legal. Logicamente, a gente agradece muito, né? O, 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 o Sebrae, que tá ajudando a gente trazer essas palestras, né? Ajudando também na estrutura, um parceiro muito importante no nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo. Mas tá junto com a gente também, Inovai, que faz a governança desse ecossistema, né? A Bernoulli, o Sebrae, pra gente construir realmente um espaço bem legal, mais uma vez, pra fazer a diferença. Sempre, né? Sempre. Meu caro amigo, professor Ronaldo Abranches, muito obrigado por essa honra, pela vigésima primeira vez, lançando aqui. Na vigésima segunda edição. Vigésima segunda edição da Feira de Empreendedorismo da Facesme. Agora é de maior mesmo, né? Agora. Vinte e um anos. Vinte e um. Vinte e um anos. E saber que esse evento iniciou da minha disciplina, numa sala de aula, né? É verdade, é verdade. De uma maneira despretenciosa. É verdade. E acabou virando. Muito legal. Um grande evento. Nos vemos breve, vamos continuar até outubro, divulgando esse evento espetacular. Sim, sim, sim. Nós estaremos aqui pra dar mais detalhes aí. Parabenizo pela vigésima primeira vez e conversamos aqui. E até breve, meu amigo. A gente agradece a conexão entre a Jubar, que também sempre parceiro aí desse e de vários outros eventos aí da Facesme. Conversamos aqui com o professor Ronaldo Abranches, que é o diretor da Facesme, lançando no nosso programa com muita honra a vigésima segunda FEMF, a Feira de Empreendedorismo da Facesme, aqui nas ondas da Panorama.